Foi a primeira reunião presencial da Comissão de Saúde, mas ainda foi aberta a possibilidade de participação remota para alguns parlamentares Em pauta, sete proposições foram deliberadas. O deputado Carlinhos Florencio destacou a volta dos encontros presenciais Coisa boa que a gente pôde voltar hoje para as reuniões presenciais, onde o Antônio Pereira dirigiu hoje ainda de uma maneira mista Que ainda teve deputado que estava virtualmente, mas já é um primeiro passo para que a gente possa trabalhar aqui na Assembleia E entre as deliberações, a comissão marcou para a próxima semana a apresentação pela Secretaria de Estado da Saúde De peças orçamentárias cumprindo determinação legal O presidente da Comissão de Saúde falou ainda sobre alguns projetos e o legado que a pandemia irá deixar Primeiro discutimos um assunto de grande importância, que é uma audiência pública Marcamos, definimos a data e horário de uma audiência pública para que a Secretaria Estadual de Saúde Venha apresentar RDO, relatório detalhado de execução orçamentária, que é uma obrigação do executivo Devia apresentar no legislativo em audiência pública, onde vai apresentar tudo o que foi executado no orçamento Nós estamos falando aí do quadrimestre, do último quadrimestre de 2019 A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa se reúne sempre às quartas-feiras, a partir das 8h30 da manhã